Pode alguém saber ao certo Qual o tamanho do deserto E quando acaba o mar A importância de um minuto Do orgulho do estatuto Respiramos o mesmo ar Respiramos o mesmo ar A mão A mão Que te agarra forte Vem com uma força a galope Sente o chão que vais pisar As pedras Unem os caminhos Nunca estiveste sozinho Tens alguém para te guiar És do mundo Queres viver para sempre O teu sonho ocorre Mesmo à tua frente És do mundo E que mundo é este? É que os tempos hoje Estão bastante diferentes É que os tempos hoje É que os tempos hoje É que os tempos hoje Quem te mostrou a morada Quem te mostrou a morada Desenhou a tua estrada Continua a caminhar A vontade é a primeira Tua amiga companheira Nunca foi de te deixar 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 Nunca estiveste sozinho Tens alguém para te guiar És do mundo Queres viver para sempre O teu sonho ocorre Mesmo à tua frente És do mundo E que mundo é este? É que os tempos hoje estão bastante diferentes Yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Diferentes